Muito bom, mega bazar aqui do Otto Bongart. Gente, marcas maravilhosas pra criançada, pros adultos. E olha, descontos de até 60% e pra ajudar uma causa maravilhosa, que é o GRAAC, Grupo de Ajuda a Adolescentes e Crianças com Câncer. Cada peça vendida, um real é pro GRAAC. Só pra você ter uma ideia, ó, aqui na Mobeta, você vai encontrar blusinhas como essa, super transadas, e agora já tá esquentando, você vai precisar. Tem uma variedade enorme por apenas 15 reais. Vem buscar rápido. Qualquer dúvida, eles estão aqui na Otto Bongart, do ladinho do Center Norte, o telefone é 6221-4226, todos os dias, inclusive, domingo. É mega bazar.